A Leidinha conversa com a Giovanna na academia, fala que quer ir ao paredão, acho que é o consenso geral do Brasil, né? O Brasil também quer ela no paredão, né? Tomara que ela vá ao paredão, mas tá tudo certo pra ela ir mesmo, tá? Então acho que dessa vez ela não escapa. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente vai ver esse momento aqui em que ela fala sobre isso, beleza? Vamos lá. Ai, quer ir ao paredão hoje. Hã? Quer ir ao paredão hoje. Quem sabe? Você tá fugindo do paredão igual o diabo foge da cruz? Não, o paredão nunca tá fugindo de mim. Nem o máximo que eu fiz dele, ele tá fugindo de mim. Tá mais ou menos por aí. É, mas ela não vai fugir mais não, ela não vai fugir mais não, estamos chegando na reta final. A eliminação da Leidinha é questão de tempo, é só questão dela realmente bater nesse paredão, né? Inclusive a galera tá comentando aqui, né? A Leidinha já é soberba em pessoa, arrogância, aí tem o João aqui também falando fora a Leidinha, enfim. Tem, ó, público do BBB cancela a Leidinha, a Fazenda acolhe e descancela. Descancela não, né, Michel? Eu acho que o cancelado que vai pra Fazenda e permanece na mesma ideia, ele sai até mais cancelado, né? Exemplo disso é o Black, que saiu de uma maneira ruim do BBB e foi pra Fazenda e saiu de uma maneira mais, assim, péssima, sabe? Péssima mesmo. O Black saiu escorraçado da Fazenda. Um dos maiores cancelamentos que eu vi na Fazenda foi do Black, tá? O Black, ele se ferrou, pra não dizer outra coisa, naquela Fazenda que a gente acompanhou aqui no canal, inclusive, na última edição em que tivemos ali a Jaqueline como a grande campeã. A gente vai seguir acompanhando. A gente vai seguir acompanhando.